Criada de G Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do G Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de G Ruivo, se inscreve no canal, POU! A vida é uma surpresa, pra tudo tem seu tempo, orgulho, desgosto, ansiedade, lamento, basta bater de frente, ser 100%, fazer o que o coração pede, sentir lá dentro, a cada dia sucedida a Deus agradecer, não tenha medo da vida e sim de não viver, porque A vida é curta, então curta a vida, e nunca se esqueça que você tem uma família Vi tanta gente, muita coisa resistir, mas às 45 do segundo desistir Não seja esses daí, corra atrás do que tu gosta, mas nunca espere uma rápida resposta Sempre vai ter alguém que não acreditar em seu sonho, sua felicidade é te ver chorando Então não se enfraqueça, não abaixe sua cabeça, e nunca se conforte mesmo que tu vença Não se conforme em fazer o bem, ajudar quem mais precisa te fará ir mais além Tempestades e bonanças vira todo o tempo, então não se preocupe, pra tudo tem seu tempo Pra tudo tem seu tempo, o fim do sofrimento Fazer o bem, não importa quem Pra tudo tem seu tempo, o fim do sofrimento Fazer o bem, não importa quem Pra tudo tem seu tempo, o fim do sofrimento Fazer o bem, não importa quem Pra tudo tem seu tempo, o fim do sofrimento Pra tudo tem seu tempo, o fim do sofrimento Fazer o bem, não importa quem Pra tudo tem seu tempo, o fim do sofrimento Fazer o bem, não importa quem Pra tudo tem seu tempo, o fim do sofrimento Para tudo tem seu tempo Pra tudo tem seu tempo, tem seu tempo Música